Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um programa, aliás, o primeiro programa inédito de 2023. Isso mesmo, hoje nós começamos uma nova programação aqui no Conexão Feminina, vamos trazer muitos temas excelentes, temas importantes e temas que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Então vai lá, compartilha o link do nosso programa com todos os seus amigos, nas suas redes sociais, nas suas listas de transmissão no WhatsApp, para que mais vidas sejam alcançadas e abençoadas através do nosso conteúdo. Eu sou a Mari Luzi e esse é o Conexão Feminina. E nós vamos começar o ano falando de empreendedorismo. Isso mesmo, nós vamos falar com mulheres empreendedoras, que nós queremos trazer aqui, queremos conversar com essas mulheres, saber um pouquinho da experiência delas, para quem sabe ajudar você, que tem vontade de empreender também. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, que já esteve aqui com a gente outras vezes, para falar de moda. Ela já veio para falar de moda, ela já veio para falar de amizade. É uma jovem empreendedora. Ela é formada em design de moda, é estilista, modelista e agora empresária. Antes, quando ela veio aqui, não era ainda agora, ela é empresária. É casada com o Ériclis, aliás, futuro pastor Ériclis. E é com muita alegria que a gente recebe aqui mais uma vez Yasmin Maria. Yasmin, seja bem-vinda de novo aqui no nosso Conexão Feminina. Muito obrigada, Mari Luzi, por esse convite. Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui falando um pouco do meu trabalho e um pouco da minha história também, com o empreendedorismo e com o moda. Obrigada pelo convite. Ah, imagina, é uma honra para a gente. Yasmin, primeiro, você sempre sonhou ser estilista? Quando e como que você decidiu por essa profissão? Olha, eu falo que nem fui eu que decidi. Eu venho de uma realidade muito diferente da que eu tenho hoje. Hoje eu moro em São Paulo, mas eu nasci em Rondônia, no interior de Rondônia. E eu nasci, de fato, com essa vontade de querer estudar moda e fazer faculdade de moda. Minha mãe conta, né? Que com três anos eu já escolhia minhas próprias roupas. Com quatro, cinco anos eu fazia roupinha de boneca para minhas bonecas e para as bonecas da rua inteira. E com sete, oito anos ela já me permitia ir na loja de tecido sozinha, comprar tecido e levar na costureira, né? Fazia meus rabiscos lá e levava para a costureira. Então foi uma coisa, assim, muito de Deus, assim. Eu não posso nem dizer que foi de mim, porque eu era tão pequena para ter consciência da profissão, do que é estudar moda, do que é ser estilista, né? Então eu acredito que foi um sonho que Deus colocou no meu coração e eu segui. Quer dizer, é uma coisa que era como se fosse, na época, brincadeira de criança, né? E que você levou para a vida. Exatamente. E o interessante é que muitas pessoas viam somente como isso mesmo, como uma brincadeira de criança, como uma diversão. Porque, às vezes, o que a gente vê do mundo da moda é algo muito fútil, mas a moda é a que mais, é o segundo mercado que mais emprega no mundo. Então, acredito que segundo ou terceiro hoje. Então, é um mercado gigante com muito potencial e, às vezes, a gente não nota isso. É verdade. Mas, certamente, sua mãe já percebia que você tinha o dom para isso, né? Olha, ela me notava. Notava. Mas a minha família nunca, assim, achou que realmente, pela nossa realidade, era no meu estado, mal tinha curso de corte e costura. Quem dirá, a faculdade, né? E aí, com muito cedo, eu vim para São Paulo para, de fato, estudar, fazer faculdade de moda. Mas ela percebeu. Ela percebeu isso desde criança, essa questão de brincar de boneca, que era uma forma diferente, né? Que não era só brincar. Eu fazia as roupas, eu criava. Então, querendo ou não, era um pouco diferente. Tá. E a pós-formada? Como que foi o início do seu trabalho nessa área, como modelista? Quando que você resolveu empreender? Tá. Foi meio que sob pressão ali, né? Eu cheguei em São Paulo muito nova, cheguei com 17 anos. E aí, eu comecei a fazer diversos trabalhos, trabalhar com várias coisas, até poder conseguir entrar na faculdade. Assim que eu entrei na faculdade, eu falo que, assim, eu fiz todos os cursos gratuitos que eu tinha na vida. Então, eu estudava de manhã, eu fazia cursos à tarde e eu trabalhava à noite. Então, foi uma vida muito louca nesses quatro anos de faculdade. E eu ganhei uma experiência muito grande, assim. Eu saí com uma carga de experiência anos luz à frente de muita gente. Por conta desses cursos? Porque era teoria e prática, teoria e prática. Porque a faculdade, ela é muita teoria. Graças a Deus, a faculdade que eu fiz, ela era muito prática também. Então, você saía de lá já entendendo bem os processos, né? E aí, lá no primeiro ano da faculdade, eu comecei a fazer freelances, né? De moda. Porque eu já sabia costurar alguma coisa. Então, eu pegava conserto de roupa, troca de zíper, ajuste, barra. Tudo isso eu comecei a fazer pra já começar uma graninha, né? Na época, eu nem considerava isso como empreendedorismo. Pra mim, era só tô conseguindo uma grana, né? Pra ir me mantendo. E aí, aos poucos, eu fui começando a perceber. Aí, eu acabei a faculdade, quando eu terminei a faculdade. E aí, eu falei, é, agora, né? Eu tentei diversas vezes, assim, procurar emprego. O que eu queria realmente era ter um emprego, era CLT. Aquele sonho da segurança do CLT. Mas hoje, eu percebo que não tem nada melhor do que empreendedorismo. Você tem uma liberdade, principalmente pra mulher, né? Que a gente tem uma família. A gente tem uma liberdade financeira e de tempo. Os benefícios do empreendedorismo, assim, eu não largo por nada. Por nada. Por salário nenhum. Né? Porque é algo muito incrível. E aí, assim que eu terminei a faculdade, eu não consegui o sonhado emprego numa empresa, né? E aí, eu falei, ah, quer saber? Já faço freelance e vou continuar fazendo freelance pra empresas. E foi aí que algumas empresas, algumas marcas de moda, começaram a me contratar como modelista, pra fazer modelagem freelance, né? E aí, eu fazia junto com isso também, né? Eu sempre gostei muito de roupa de festa, roupa sob medida. E aí, eu fazia de tudo um pouco, né? Aí, pra poder me manter, pra conseguir uma grana. E isso já era o empreendedorismo. Encerrei a faculdade, aí eu abri minha própria empresa de modelagem, né? E de piloto, que aí foi quando eu comecei a entrar no universo da fabricação em larga escala, né? Que é a fabricação pra lojas, no caso. É, então, era isso que eu ia perguntar, inclusive. Porque acompanho você nas redes sociais, né? E vi ali que você fabrica, né? Que você cria coleções, né? Pra algumas marcas. E fabrica, faz todo, né? Todo o processo. É. Né? E você contou aqui pra mim hoje, que agora você tem a sua própria marca. Né, gente? Ó, novidade, em primeira mão aqui. Porque essa eu ainda não sabia. Né? Ela tem a própria marca dela. É. Né? Agora, foi difícil chegar até aí? E quais as dificuldades que você ainda enfrenta, né? Como empreendedora, agora, no ramo da moda? Olha, começando pelos trabalhos, né? Hoje eu tenho a consultoria, que eu faço consultoria com marcas. Então, ajudo a marca a planejar a coleção. Crio a coleção, escolho tecidos, aviamentos. Planejo aquela coleção pra ir pro mercado. E um outro serviço, que aí, na verdade, é meio que uma outra empresa. Eu fabrico pras marcas. Então, eu pego lá a modelagem, a piloto. E aí, os tecidos da marca. E fabrico em larga escala. Entrego pra ela prontinha, só pra ela vender na loja. E aí, o terceiro empreendimento é, de fato, a minha marca de roupas. Já vou dar aquele spoiler. Se chama Reconnect, com Y no final. E aí, assim... Só que, assim, são três empregos, né? A Yasmin tem três empregos. Tenho. O marido dela fala assim, a minha mulher tem três empregos. Exatamente isso. Às vezes, eu fico até um pouco louca. Porque, assim, a gente tem um canal no YouTube. Mas ele me dá um suporte. Ele me dá uma ajuda muito bacana. E eu acho que o Tudo na Vida é a meta, né? O sonho que a gente quer atingir. Às vezes, a gente vai passar por uma dificuldade ali, momentânea, com muita coisa. Empreender não é fácil, já. Pra você que acha, opa, vou começar agora, que é super fácil. Vai com calma. Eu maratonei. Eu digo que eu maratonei o Sebrae, que ele ajuda muito empreendedores. O Senac. Fiz todos os cursos gratuitos que eu achava, assim, na minha frente. Isso me preparou muito. Mas a vivência do mercado, do dia a dia, ela é bem puxada. Eu entendo que não é todo mundo que vai conseguir. Mas eu te falo que é muito prazeroso. E o benefício pra você, pra sua estabilidade, é você que manda em você mesmo, né? Então, você que tem poder pra fazer, pra aumentar a sua renda, pra expandir. Então, é libertador, assim. Então, você incentiva mesmo. Incentiva. A empreender. É isso aí. Você falou num outro programa que você teve aqui, no último programa que você gravou com a gente, que você fazia suas próprias roupas. Você fabricava suas próprias roupas. Você ainda tem tempo de fazer isso? Você continua fazendo suas próprias roupas. Pergunta difícil, hein? Então, com essa minha vontade de continuar fazendo minhas próprias roupas, eu criei a minha própria marca. Que era uma roupa que eu quero usar, que eu quero vestir. Hoje, né? Com a carga de trabalho que eu tenho, e ainda também gravo vídeos pro YouTube, eu não consigo eu ir lá pôr a mão na massa, sentar na máquina, costurar. Mas eu faço a criação, escolho os materiais, faço as modelagens, e aí vou lá nas minhas costureiras, que são incríveis, e elas fazem esse processo que já é um pouquinho mais demorado, que é a costura, que é algo minucioso, né? E aí, mas aí eu continuo fazendo, mas geralmente não do início ao fim. Geralmente. É. Agora você pode usar as que você fabrica da tua marca, ou até dos clientes, né? Eu uso, eu uso bastante. Inclusive, esse modelito é lançamento da minha marca. Da sua marca. Olha que lindo, gente. Eu já achei lindo, olha só. Obrigada. Tá vendo? Então, agora você vai se vestir com a sua própria marca. Muito legal isso, né? Você perguntou outra coisa sobre os desafios, né? E assim, eu acho que empreender é erros e acertos, erros e acertos. Você não pode nem ficar feliz demais com os acertos e nem ficar triste com os erros. Nem desanimar, né? Exatamente. Porque é um dia após o outro, e assim, eu tô, né? Eu cheguei em São Paulo com 17, comecei a trabalhar com moda por aí, hoje eu tô com 30, então eu tenho, né? E desde criança fabricando, então eu digo que eu tenho 20 anos de experiência. Tão jovem e já alcançou tudo isso. E mesmo assim, a gente nunca sabe tudo. A gente tem que estar muito aberto a aprender, ao contato, a conversar com pessoas, e não só da nossa área. De áreas diferentes, porque às vezes conversando com as pessoas, eles te dão um insight, eles te dão ideias que você adapta pro teu negócio e aquilo te faz crescer muito. Então, tenha conexões com pessoas e converse com o empreendedorismo, com empreendedores, que eles vão te impulsionar e te ajudar a alavancar. Aí estude muito o assunto, estude muito finanças, organização pessoal, porque elas vão ajudar muito a você ter o controle de tudo ali e poder seguir em frente, né? E alavancar realmente um negócio. Sim, sim. Bom, Yasmin, você é uma mulher cristã, inclusive, o seu marido vai ser ordenado pastor. A Bíblia diz que tudo o que nós fizermos, nós devemos fazer como se fosse para Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Como você aplica isso no seu trabalho? E eu queria que você incentivasse, inclusive, outras mulheres de pastor a buscar uma profissão, buscar uma realização profissional. Começar não é difícil, gente. Eu acho que o difícil é você permanecer, porque vai acontecer coisas ali no meio do caminho e você pode desanimar. Mas eu acho que, assim, é libertador. E você tem uma liberdade de agenda, principalmente nós mulheres, que a gente ainda tem que pensar, a gente, querendo ou não, nós é que temos aquela cabeça em que pensamos no cuidado da casa, no cuidado da família. Então, o empreendedorismo, ele de fato é libertador para mulheres que querem essa jornada, né? E, assim, hoje existem milhões de formas de você empreender e conseguir uma renda com isso, que é só você pensar ali ao seu redor o que você acha mais viável. Começa a anotar, faz uma lista. O que eu gosto de fazer? E do que eu gosto de fazer? O que me traz uma renda? O que poderia vender um cosmético? Enfim, tem mil possibilidades, né? E você falou sobre... Você perguntou, na verdade, né? Sobre como a gente fazer as coisas como se fosse para Deus e como encaixar. Para deixar isso na sua profissão. Ó, se eu nem fosse crente, eu já pensaria o seguinte. Se a gente fizer algo bom, se a gente entregar um serviço bom, de qualidade, se você respeitar o seu cliente, ele vai voltar. Já é a primeira regra do empreendedorismo. Faça algo bom para que aquele cliente volte. E agora, você pensando em ser cristão, não é nem se o cliente voltar ou não. É a tua imagem que está ali. O testemunho. Há pouco tempo, eu comecei a falar que eu sou cristã, de forma tão abertamente, né? Me posicionar para alguns clientes. Mas, assim, para eles não era nenhum choque, porque eles já percebiam. E, às vezes, do nada, clientes super novos, assim, eles falavam, você é crente? Você é cristã? Então, assim, e na hora, a gente já repensa. Estou dando um bom, estou dando um bom exemplo, né? Porque, querendo ou não, a nossa imagem, como cristã, eu e as minhas, estou ligado completamente a essa imagem cristã. Sim. Então, tudo que eu faço vai respingar ou vai refletir nisso, né? Então, eu acho que, assim, eu tento ao máximo sempre tratar o cliente, porque eu penso, se fosse para Deus, né? Às vezes, a gente, ah, na correria, ah, não, entrega assim. Não, não entrega assim. Imagina se fosse Deus recebendo aquilo. Exatamente. Então, você pôr ali, você, você, de fato, se perguntar, se fosse para mim, eu gostaria que isso fosse feito dessa forma, eu gostaria de receber isso, né? Então, é pensar já, assim, desse mesmo formato, assim, já ter na sua mente, se questionar sempre, eu gostaria de que fosse assim, se fosse Deus recebendo, eu entregaria dessa forma? Então, como se para Deus fosse. É, se fosse para Deus. Então, é você colocar isso no dia a dia, em todos os processos. E aos poucos, as pessoas que estão ao seu redor, elas vão pegando isso também, né? Eu tenho uma funcionária e, às vezes, no começo, ela falava, ah, vamos entregar assim, ninguém, o cliente nem vai ver. Aí, eu falei, mas eu estou vendo. E se você está vendo, é sua obrigação me mostrar e a gente vai retirar, vai resolver, porque, querendo ou não, é a minha imagem que está indo ali, é o meu produto. Não tenho meu nome, não tenho etiqueta, mas fui eu que fiz. O cliente vai receber isso. Então, tem que ser algo com qualidade. Muito bom, muito bom. Bom, agora eu queria que você deixasse aí uma palavra de incentivo, né? As mulheres que estão nos assistindo e que sonham em empreender, né? Às vezes, elas têm esse sonho, mas têm medo das dificuldades, dos desafios, né? Que vão enfrentar, seja no ramo da moda ou em qualquer outro, né? Então, eu queria que você deixasse aí uma palavra de incentivo para essas mulheres. Eu acredito que toda pessoa, todo ser humano, ele tem dentro de si uma vontade, de fato, de se orgulhar de algo que ele tenha feito, né? E eu vejo a minha realização hoje no meu trabalho. É algo que muitas coisas me realizam, mas eu acredito que você, como mulher, vai se sentir muito realizada também em ter o seu próprio negócio. Porque, de fato, é libertador ter o próprio negócio, ter a sua própria renda. E, às vezes, você, junto com o seu esposo, conquistar muito mais coisas ou ir muito além do que se você não tivesse, né? Do que se você não empreendesse. Então, eu super apoio. Estudem muito. A gente estuda o tempo inteiro para que você sempre esteja se aprimorando e crescendo. Muito bom. Yasmin, muito bom ter você aqui mais uma vez. Muito obrigada mais uma vez. Foi muito gostoso aqui o nosso bate-papo, mas o programa está chegando ao fim. Diga, pode falar. Antes de acabar, já que você gostou do meu modelito, eu trouxe um para você. Ah, eu não acredito. Gente, olha as coisas boas que esse programa também me proporciona. Gente, muito obrigada. Olha, está escrito aqui a marca dela, Reconnect. Isso, por favor, me sigam no Instagram a marca. Conexão, Reconnect. Reconnect. Muito obrigada, Yasmin. É igual ao seu, é isso? É igual ao meu. Ah, é igual ao meu. Adorei. Obrigada, obrigada mesmo. Imagina. Nossa, muito bom. Está vendo? Muito bom ganhar presente também. É muito bom. Vou fazer propaganda. Por favor, vou amar. Me marca, marca no Instagram, vai ser ótimo. Com certeza. Obrigada, minha querida. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua profissão. Que você possa crescer realmente. A sua empresa, a Reconnect, vai ser muito conhecida ainda. Se Deus quiser, nós cremos nisso. A gente vê que foi Deus que colocou isso no teu coração. Deus que te capacitou para essa profissão. Então, que Ele continue abençoando a sua vida, a sua família. Tudo bom? Amém. Muito obrigada, viu, pelo convite. Para mim, é um prazer estar aqui falando com mulheres tão incríveis e estar ao seu lado. Você é maravilhosa. Então, muito obrigada. Obrigada a você. E é isso aí. Olha que delícia de bate-papo. Que mulher inspiradora, né? Tão jovem, já conquistou tantas coisas empreendendo. Indo atrás. O importante é não desistir. Se Deus colocou no teu coração, peça a benção dEle. Ore e vá atrás. Que Deus certamente vai te abençoar. E chegamos ao final de mais um programa. Quero mais uma vez agradecer aí a sua audiência. E pedir que você continue acompanhando o nosso programa. Aliás, acompanhe a programação da TV Viva Promessa. Inclusive, nós temos um programa, o programa Mais Valor. Que vai ao ar toda segunda-feira. Que fala sobre empreendedorismo. Que é com o Daniel Freschi. Assista. Vale a pena. Pode ter muitas dicas lá que vai te ajudar também. Temos uma programação completa. Temos o texto e contexto também, segunda-feira. O Gelo em Foco, que é antes do nosso programa. Toda terça-feira. Enfim, temos uma programação vasta. Eu vou falando aqui aos poucos. A gente não consegue lembrar de tudo. Mas aos poucos eu vou falando aqui para você da nossa programação. Mas tem uma programação muito boa lá na TV Viva Promessa. Vá lá. Assista. Compartilhe. Compartilhe o nosso conteúdo também nas redes sociais. Nas redes sociais do Ministério de Mulheres. No Facebook. No Instagram. Acompanhe. Nós sempre preparamos coisas muito boas para você. Para edificar a sua vida. Que Deus abençoe você. E até a próxima terça. E até a próxima.